Bom dia, meus amigos, trabalhadores de educação da rede estadual, a gente agradece todo mundo que está aqui, para quem vota é quem está em greve da rede estadual, não é? Trabalhadores de educação da rede estadual em greve, favoráveis à proposta de número 1, de continuidade da greve por tempo indeterminado, se manifestem, levantando uma mão. Legenda Adriana Zanotto